Fala galera do Metal Gear Solid V Phantom Pain Aqui é o Vinicius, bem-vindos ao primeiro vídeo, eu acho que é o primeiro Vídeo do canal, né, com esse jogo aqui E vamos começar com a primeira vez que eu tenho que pegar É uma missão paralela Na verdade eu tenho que destruir, né É... Eliminar a unidade de tanque 01 Dá dinheiro pra caramba, 80 mil PMB E é a primeira vez que eu faço isso, hein Então, tô pensando assim É... em chegar perto dos três soldados Espero que sejam três apenas, que não tem um quarto escondido atrás do tanque, né E sendo apenas os três Eu... pensando em soltar uma fumaça perto deles O nível da minha granada de fumaça é bem alto Ela é bem forte, né E tô pensando em fazer o seguinte, galera Na verdade seria bom se fosse de noite, né Porque eu teria... A noite pra me ocultar O cara tá indo de ré aqui, rapaz Até hoje não aprendi a fazer ele virar e de frente Vira de frente, amigão Eita Vira de frente? Vamos lá Tomei um tiro em uma missão anterior É... eu dei um vacilo lá Eu achei que eu estava escondido, né E sob cobertura, mas não estava Um cara, não sei de onde me viu Tomei uns tiros aí, mas... Nada muito grave Essa camuflagem é a camuflagem mais top que tem no mercado atualmente Ela chama camuflagem estilo onça Assim como a onça consegue se camuflar na selva Assim você conseguirá se camuflar no mapa É... vamos lá, galera Chegando perto, hein Olha só São apenas três mesmo Fica de frente agora Ficou O tanque está de costas pra mim Tô pensando em não destruir o tanque Mas... É... fazer ele com o Fulton, né Fultonar ele Vamos tentar soltar duas granadas Vai ter que ser bem perto O cara já afastou ali, ó Excelente Soltar mais atrás do tanque E outra perto do soldado Rapaz, esses cachorros meus Olha só Como é que faz, hein Alguém me explica? Vamos lá Agora deu O tanque não pode ir embora Fultonou o meu tanque Excelente Imobilizei Ai, o cara me viu Hum... Olha isso, cara Cadê o outro? Ah, rapaz Faltou Ai Faltou uma granada Uma outra O que é isso aqui, cara? Tô mantido de onde? Faltou uma terceira granada De... De... Ah, de fumaça Meu Deus Os soldados são bem importantes Ah, tem uma galera lá do outro lado, ó Isso aqui é uma base... O que é isso aqui, cara? É um sniper? Cadê? Olha ali É de brinquedo E de mim, cara E ele é muito bom, hein Não vou matar ele Amigão, você tem sorte Que seu nível... Olha, velho Que isso aqui Hum... Nossa Tô enrolado Olha os caras levantando, velho Ah, eles estão levantando muito rápido Recarrega Olha isso, cara Vai, moço De novo Granada, cara Vou morrer, não acredito Acredito nisso Recarrega essa arma, meu filho Vamos lá, Snake Para, né? É só um sniper? Só um? Acho que é, né? Vamos tirar aquele cara de cena Logo, tomar um... Remédio aqui Pra deixar as mãos mais firmes Cara, tem mais gente Ah, o cara tá aqui, ó Esse aqui vai na 12, hein É porque eu tô jogando sem fone, gente Olha só, cara Mais um sniper, não Estou jogando sem fone É... Porque eu tô com um problema aqui em casa Tô com uma situação aqui Melhor dizendo Que eu não posso utilizar o fone E... Jogar sem fone Eu tenho que jogar sem o som da TV E sem som da TV, meu irmão Tô escutando nada, hein Nossa Complicado, né? Cadê o outro? Tinha mais um sniper, não tinha? Acho que tinha Esses caras ali, ó Não é sniper Beleza, vamos lá Vamos Só tirar umas dúvidas aqui Com esses caras, rapaz Olha só, cara Tá banho, velho Volto ao Nile logo Porque não funcionou na primeira vez Não tá funcionando, cara Interrogar Mas eu não entendo isso Não tô entendendo Por que não tá funcionando Interrogar esses caras Olha isso, cara Ô, Vinícius Meu Deus Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Nunca mais eu faço isso, hein Próximo vídeo meu de... Olha, cara O de sniper É não, olha Mata esse cara logo Porque tá difícil Foge 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 Bora Bora, jogo Kojima Deixa eu fugir Deixa eu fugir, por favor Boa Ah, não, cara Primeira e última vez Que eu faço um pitch Sem fone de ouvido Sem som, hein Cara, tem um morteiro Fazendo aqui o quê? Nossa, o português Meu foi doido, hein Tem um morteiro Fazendo aqui o quê? Interrogar esse cara Será que tem jeito? Chuta ele Boa Agora foi Desembucha Tranquilo É, galera Então é isso aí É, primeira Primeira vez que eu faço um vídeo assim Sem escutar o som do jogo, né Eu achei que seria mais tranquilo E tudo começou Porque faltou uma granada de fumaça Pra jogar em cima de um soldado, né Então com isso ele ficou acordado Me viu E começou o tiroteio E eu tomei tiro aqui Mas foi por um pequeno erro, né Apenas uma granada de fumaça que faltou Senão eu acho que estaria tudo ok E jogando sem som, como eu falei, né Fica bem complicado Espero que vocês tenham curtido Seguem me play de vídeo E tenham aprendido aqui com os meus erros também, né Se você curtiu, por favor Deixe seu comentário Se eu curtir Que me ajudam demais Obrigado por assistir E um grande abraço Valeu, gente E um grande abraço 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 Obrigado.